Olha só, olha só, olha só, preste atenção Essa é só catucadão, 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 catucadão Olha só, preste atenção, preste atenção Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Essa é só catucadão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Essa é só catucadão Olha só, olha só, preste atenção, preste atenção Olha só, olha só, preste atenção Essa é só catucadão, catucadão, catucadão Essa é só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, preste atenção, preste atenção Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Essa é só catucadão Olha só, olha só, preste atenção, preste atenção Olha só, olha só, preste atenção Essa é só catucadão, catucadão, catucadão